Fala do Nissão! Começando mais um vídeo, Pedro Certeza! Mais um vídeo de Casimiro e um vídeo feliz, porque o nosso time não caiu! Não caiu, é verdade! Falando em Brasileirão, as maiores bizarristas, as coisas mais engraçadas, as coisas mais diferentes do Brasileirão 2019. É, mas Casimiro, certeza, o Brasileirão acabou. Cala a boca, cara. Porra! Negativismo é esse, cara. Como diria Faibo, curte aí, tua mulher, caralho! Porra! Curte, porra! Deixa o like, se inscreve e compartilha, mano, os amigos, o Bara Pro Vista! Pensa desse primeiro! Antes de começar, pedi pra seguir a gente nas redes sociais. Ah, eu vou fazer esse mechão, vai aparecer o nosso... Faz os stories, marca a gente lá no Instagram, que a gente vai dar uma moral. E ó, vamos começar... É a minha preferida já! Já é a minha preferida! Os sósias do Flamengo! Ah, Casimiro! Os sósias do Flamengo, eles surgiram na Libertadores... Não! É um bold de idiota, louco! É um bold de louco! É de idiota! A gente é idiota também? Mas é idiota tudo bem! Pô, todo respeito, cara. O cara que aguarda o meu e fala assim, eu vou ser o sósias do Felipe Luiz. Tá idiota! Não! E o pior é isso, o pior é o sósias do Jorge Jesus, que é um cara... Um senhor! É um senhor! Que fica no meio de uma pelada assim, ó... Vai, vai! Vai, vai! Gritando pro nada! E eu vou te dizer aqui, ó... Tem sósias do Gabigol, que é o Gabigordo, que não gosta de se chamar de Gabigordo e que é o Gabigordo da torcida. No nível de parecer, nota! Ah, dez! Dez?! No sósias pica! Sósias pica! Sósias sósias! Tá, ele é o sósias oito, mas com dois de... De boa vontade! É, é, é! Tá! Felipe Luiz! Sete! William Arão! Ah, menos quatro! Roberto Carlos! Tem Roberto Carlos, tem Neymar! Pará! Tem Pará! Muralha! Gente! Porra, vocês estão de sacanagem? Porra, não tem melhor maneira de começar a virar risco do Brasileirão com os sósias do Flamengo. É a horda de sósias! E assim, e o cara agora, antigamente, ele ficava assim, porra... Caralho, deixa eu ver aqui, porra, eu tenho aqui um papel pra gente acompanhar. Porra, lendo o jornal, caralho, o Flamengo vai contratar... Porra, fodeu, mano! Cara, eu preciso virar sósia esse cara aqui. Preciso virar sósia. Hoje em dia, é Roberto Carlos! Foda-se! Ele tá nem aí! Ele olha e fala assim... Caralho, eu pareço muito o Dybala! Foda-se, Dybala no Flamengo! O rei dos sósias é o Gabigol! Não, só o porém, olha só! O rei dos sósias é o Gabigol! Ele é o líder! Ele é o líder! É, ele é o Tony Stark! Exato! É, 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 é! Ele é o Tony Stark! E aí, o que o Gabigol faz, ele tá fazendo igual, irmão! Sim! Ele faz o cabelo, o cara faz igual! Ele é muito dedicado! A profissão dele é o seu Gabigol! Exato! E aí, o Gabigol meteu o Dred no cabelo! Dredzão! Complicado de fazer! E aí, todo mundo falou assim... Pô, fudeu o Gabigol! Já era! Babou! Uma semana depois... O Gabigol olhou pros haters e falou assim... Dred, fama! No dia... No dia seguinte! No dia seguinte! No dia seguinte! Olha só! Segunda-feira! Gabigol do fez Dred! Terça-feira! O Gabigol tirou o Dred! E foda-se! Pô! É musculástico trabalhador brasileiro, irmão! Deixa o cara ser só! Pô, é musculástico! Tem certeza? O Botafogo é um time da fé! Fé! O Botafogo é um time do milagre! Sim! O Botafogo é um time que vai ficar na Série A! É um time impossível! O Léo Valencia... Ele mostrou isso! A gente tem um lance! Tem um lance! Mostra o lance! Tenho certeza que a imagem tá aí! O lance começa normal! Sim! O Léo Valencia vai... Perde a bola! Sentiu! Machucou! Deitado! Impedindo o ataque do adversário! Mas o ataque não aconteceu! Não deu certo! Porque o Botafogo roubou a bola! Como um bom time que rouba a bola! E atacou! Com o Léo Valencia caído! E a bola caiu no pé do coxo! Do machucado! Sim! A bola vai na direção dele! A bola vai na direção dele! Eis que o Léo Valencia recebe o poder de Deus! Não é possível! E se curem em um segundo! Cadê? Parece que a bola é milagreira! Ela toca no Léo Valencia e cura o corpo dele! É como o Júnior Primeiro incorporando os espíritos de Van Gogh! Vai Van Gogh! E ele levanta num passe de mágica e puxa o contra-ataque! Foda-se! Contra-ataque que não deu em nada! Porque ele destrói o contra-ataque! Porque ele toca pra trás na bola! Porque é o Léo Valencia! Gênio! Mas um excelente momento! Bom momento! Um abraço pro Léo Valencia! Feito certeza! Nesse momento eu tenho que sugerir! Aham! Eu amo os personagens envolvidos nesse lance! Sim! E o lance em si! Claro! Porque estamos falando agora de Palmeiras e Havaí! Sim! Na verdade Havaí e Palmeiras! Na ressacada que foi construída por quem? Os engenheiros do Havaí! Perfeito! E o Davidson sofre um pênalti um pouco mandrake lá! O famoso pênalti da poça! As imagens vão rodar e a gente vai falar! O jogador do Havaí chuta! Aham! Só que aí provoca uma mini tsunami ali! Aham! O que encobre a nossa visão e de fato ele bica o pé do Davidson! Que o Davidson também dá um pulo! Que como o Sarra Dayane do São, se revirca! É engraçado porque ele dá o pulo! Na minha opinião não encosta no Davidson não, tá? Chuta o chão! Chuta a poça! É! Chuta a poça! O Davidson, ele rola umas 8 vezes e o contra-ataque segue! E o Palmeiras volta pro ataque com o Dudu e o Davidson tá caído ainda! E o Dudu tipo assim, caralho fodeu! O Flamengo tá disparando a liderança! Vamos caralho! Isso acontece! E aí o Dudu sobra a falta! Vai pro VAR! E aí quando vai pro VAR, aparece o Davidson assim ó! Indo atrás do juiz! Bom pra caralho! Bom pra caralho! Agora! Esse é o bolo! Sim! O bolo falta alguma coisa nesse bolo! O que, Casimiro? Uma cereja em cima! Que é o Davidson dando entrevista! Ah! Eu não vou falar não! Roda aí pelo amor de Deus! Como sou eu né! As pessoas sempre vão questionar né! Vão falar que eu me joguei! Me compara até muito com o Neymar né! Mas não tem como me comparar com o Neymar! Porque o Neymar é o melhor jogador do mundo! Eu ainda tô! Um dia eu chego lá! Se Deus quiser né! Com o pé no chão! Pô irmão! Cara! Com todo respeito! Sacanagem! As pessoas me comparam muito com o Neymar! Não! Tipo assim! Ele fala essa frase! E ele tem uma tsunami! Cara! Deus olha e fala assim! Davidson! Calma! E ele fala assim! Não! Quem sou eu pra ser comparado com o Neymar! Quem sou eu pra ser comparado com o Neymar! Vírgula! Ele é o melhor do mundo! Neymar é lesionado aí! Há oito meses! Nem no top 20! Não joga! Um dia quem sabe eu chego nele! Pô velho! Não sai! Não dá! Gosto de você Davidson! É porque Deus fez assim ó! Gosto! Vem a frase do Davidson! Tá Deus aqui! Tá Deus! Me comparam muito com o Neymar! Calma Davidson! Mas lógico que eu não sou! Pô! Não chegou aos pés dele! Ele tá em outro patamar! Aí Deus falou assim ó! Pô! Beleza! Agora! Agora! Agora ele aprendeu! Aí ele fala assim! Mais um dia eu vou chegar lá! Caralho! Pô! Pô! Não dá! Já acabou! Não dá! Deus virou as costas pro cara! Não dá! Virou as costas! Tatou a mulher na coxa! Dois meses de namoro! Caralho! Acho que ele tá ligando! E agora! Uma coisa bizarra! Do Goiás! Não! Não cara! Aqui é do Goiás! Tá maluco! Do jogador do West! Do Goiás o caralho! Pô! Não combinou o bagulho! Você é burro pra caralho! Que isso cara! Você tá maluco cara! Não é do Goiás! Você é burro pra caralho! A gente não combinou uma porra! Pode bater o cu moleque! Você é burro pra caralho! É burro pra caralho! É o ganso agora! O burro do caralho! É o ganso e Osvaldo! Bota a imagem aí! Ali por volta dos 20 minutos do segundo tempo o Osvaldo Oliveira opta por tirar o ganso de campo! Pra botar o Danielzinho! E aqui é a imagem tá! Ele sai! E aí ele chama de burro! Burro! É muito burro burro pra caramba! É o que ele fala! E aí o Osvaldo retruca e fala vagabundo! Vagabundo! E aí xinga aí! Faz uma série de xingamentos! Esse lance aí! É coisa de maluco! A gente já comentou muitas vezes! Mas vale a pena frisar! Porque o ganso revoltado com ele! Ele queria derrubar o Osvaldo! É! Queria derrubar o Osvaldo! Vamos ser sincero aqui! É! Aqui é honesto! Meteu você burro pra caralho no meio dos maracanãs! Burro pra caralho! Não é pouco burro não é! Pra caralho! E o que teve de figurinha do Whatsapp com isso? Ele condilou! Você é burro! Eu também! Burro pra caralho depois! Burro pra caralho! Não vou falar que fez certo nem errado! E um adendo aqui! Um abraço pro Osvaldo de Oliveira! Que tem uma frase que muita gente fala pra gente no dia a dia! Qual? Caralho é você ô babaca! Caralho é você ô babaca! Caralho é você! Caralho é você ô babaca! Que foi? Que que foi? Caralho é você ô babaca! Não vou falar palavrão aqui não! Feito certeza? Hã? O ataque do Internacional tem Paulo Guerreiro! Sim! O ataque do Fortaleza tem Wellington Paulista! São fortes ataques! Sim! Mas quando esses times se encontraram o maior ataque foi o de abelhas! As insetas! Que simplesmente acabaram com o jogo de futebol! Cara não dá pra entender o que aconteceu ali! Elas ficaram em cima da bandeira de escanteio todas juntas! Eu acho que teve algum torcedor do Ceará que tascou-lhe mel ali! É mel que elas gostam? Porque elas cheiram o mel e querem produzir mel! Mas é que a abelha gosta de mel? Porque o mel acho que é meio que o escremendo! É meio que o cocô da abelha! Não é porra dessa? Tu gosta de cocô? Ah mas o cocô se fosse igual ao mel? Por exemplo se tu botar um copo de leite! Uma porrada de vaca em volta! A abelha come o mel? Não! A vaca bebe água filho da puta! Não bebe leite não! Quando é bezerro bebe leite! Mas você também bebe leite porra! Porra mas a abelha ela lambe a porra do mel? Que que ela faz com o porra do mel? Mas se for cocô não é! Caralho mas tem uma colmeia ali! Tem uma colmeia! Certo? Aham! Se ninguém for tirar o mel! O que que acontece com o mel? O mel! O mel! Por que? Porque é mel! Mas o que que ele faz com o mel? Sei lá! Bota no... vende! Vende na farmácia! Mas se ninguém encostar se não tiver a interferência humana! É aqui pra casa na pessoa! Tijolo porra! É o tijolo da abelha o mel! É porra! É o caralho! É o mel e tijolo da abelha! É tipo... É tipo um estofo porra! Porra! O mel é a parede da abelha! É! Só isso! Caralho! O tijolo é o que? Quando alguém fez o tijolo na década de 30, falou o que? Isso é o que? É pra fazer parede! Só! Caralho! Mas caralho! O mel serve pra alguma porra! Alguma polinizada! É pra tomar mel! Mas na abelha! Caralho! Abelha é o caralho! Tá falando de mel! O mel! O mel! Tem o mel! A porra da abelha faz o que com o mel? Nada! Produz! E o mel fica lá! É! O grande acumulei cocô! Não é cocô, é mel! Mas pra que que serve o mel? Só para exportação! Parabelha não significa nada! Ah, é como se fosse nada pra ver ele! É! Por que Deus te protege então? Mas não protege, porque a rainha tá dentro! Do mel! Da coméia! Pô, eu desisto! Eu desisto! Gente! Pelo amor de Deus! Eu tenho certeza, Zé? César e Cruzeiro é um duelo duro! O duelo dos azuis! É! E aconteceu um negócio nesse jogo que foi bem legal! Eu gosto! O supra sumo do futebol depois do gol é isso! Eu gosto! É cachorro invadindo o campo! Eu adoro cachorro invadindo o campo! Porque eu gosto dos animais! Ia acontecer isso aí! Eu tenho certeza, é um cachorro lindo! Sim! Ele tá muito feliz! Pelo sedoso! Eu ia tocar nesse assunto! Pelo sedoso! O pelo do bicho é sacanagem! Porra! Ele usa um shampoo de mel! E quando ele... Ele tá andando normal! Normal! Quando ele chega ali na intermediária... Ele já tá vindo pra fora! Já! Ele percebe que tem um cara perseguindo ele! Ele fala assim... Esse otário aí vai ficar de pista! Sou sujeito homem! Porra, eu sou trabalhador! Exatamente! O cara vai ficar me perseguindo aqui que é ele! Que porra é essa? Quando o cara chega perto dele, Ele acelera de novo! O cara cai! E o cara cai! Dali! Dali, deli, deli, doli! Exatamente isso, porra! E o cachorro dispara! Depois ele foi conduzido pra fora do campo! Mas é um cachorro bonito, né? É isso! Se você pegar os melhores momentos do jogo, é só isso! É! É só isso! O Cruzeiro ganha o jogo, eu acho! Ninguém tá ligando, tá vendo? O fato importante é o cachorrismo! Ah, sim! O cachorro foi maior que tudo! É, exatamente, claro! Casimiro! Oi! O maior produtor de conteúdo da internet ultimamente, tanto no futebol quanto na esfera brasileira total, é o Vasco da Gama! Eu amo demais, cara! Eu amo ser de membros do Vasco! A gente deve muito a vocês! Muito bom, cara! A família é muito boa! O Vasco da Gama, ele é um clube que entretém! Entretém demais! Não dá pra negar, cara! Porque você pode ser anti-Vasco, você pode ser torcedor do Vasco, mas o Vasco produz coisas! Sim! A memificação do Vasco extrapola o mesmo gosto! E, cara, olha só! Eu vou começar a falar aqui do lance mais antigo! Mas no Vasco de Fortaleza, o Pikachu fez 1x0! E o Vasco vai comemorar com as reservas! Sim! Todos os reservas pulam a placa de publicidade e vão de encontro ao abraço! Exceto quem? Exceto um jogador! Bruno Cesar! Dá uma olhada! Com certeza? É... Sabe qual é aquela competição de pismo? Que os cavalos... Deixou a perna e dei pro bagulho! Exatamente! Ele faz um finalizado! É! Essa competição é de burro isso de anuário pulando, né? E aí pulou o Cleiton, pulou... Quando vai o Bruno Cesar... Ele vai na confiança, irmão! É um braço só e vai ao corpo! O gordo não! O gordo ele já bota no 180 graus, já apoia o braço e vai a perna e depois ele... Só que quando ele faz isso... A placa toma, irmão! Toma! Que é putaria! Toma e foda-se! E ele cai igual uma merda no chão! E qual jogador que passa pra seguir? É o Cleiton! Ele passa o Leandro e ri pra caralho! Porque não tem outra reação, né? Não tem outra reação! Se você passa, então o Bruno Cesar cai no... Paga de publicidade! Derrubado! Você vai rir pra caralho! E... O Vasco não para por aí! O Vasco fez um a zero no Cruzeiro! A gente poderia fazer um especial, o Vasco, se esquece! Sim, sim! Mas a gente vai dar espaço para os times! Tem um anjo que a gente joga para trás, por exemplo, do Vasco e São Paulo, que joga uma cerveja na cabeça dos jogadores do Vasco! É! Empurrando o Marrone... Tem o Marrone empurrando o Pikachu pro lado! Enfim, mas o que a gente vai falar agora é o quê? Vasco Cruzeiro, Guarim! Um a zero, um excelente! Porque pode ser o jogo que rebaixou o Cruzeiro, a gente não sabe! A gente não sabia! Porque o Cruzeiro vai jogar fora contra o Grêmio... Mas a gente tá gravando isso aqui na terça-feira! Tá gravando isso aqui na terça-feira! A gente não sabe o que vai acontecer! É um jogo muito duro! Então o jogo que o Cruzeiro podia buscar pronto será contra o Vasco! Mas aí prevaleceu a memificação do gol do Vasco! Foi um belo gol! O Guarim faz o gol e vai comemorar! Quando o Guarim chega na placa de publicidade, ele já fita! Fita é... Olha! Ele olha! Ele mira! O Almirante Pistola do Vasco! E ele sim... Ele não pula a placa! Não, não! É até uma dica aí pro Bruno César! Ele deixa o corpo dele fazer o peso e dá uma cambalhota! Ele já cai de cabeça girando! E levanta e abraça! No que ele abraça o Almirante Pistola, o Rossi percebe que estava vulnerável... Fazendo a cobertura de Guarim faz o quê? Arranca a cabeça dele! Não, você tá ganhando! Bota a imagem aí, pelo amor de Deus! Cara, quando ele tira o desespero do mascote humano... É sacanagem! Não, e o Rossi é o quê? Uns dois centímetros maiores que o mascote! O suficiente pra ele fazer assim, ó... Não vai pegar! Não vai pegar! E o... E o... O mascote, ele não pode mostrar a cara dele, cara! Ele fecha ali a cara dele que ele tá usando a touca ninja! E o... E aí vem o Ricardo Grassi fazendo o símbolo da força jovem pulando e o Rossi assim, ó... Eu tenho a cabeça! E... E foda-se! É uma alegria! É um momento ali tão louco! Nem pra gente explicar, né? E tudo causado pela memificação... O Vasco produz... Porque o jogador podia fazer o quê? Gol! Todo mundo se abraça e... Pô, maneiro! Toda vez, irmão! Pô, vambora! Podia fazer uma comemoração, pô! Faz lá dancinha! Os contratos dos jogadores do Vasco tem uma cláusula... Quando tiver gol, faça uma merda! Porque a cada vídeo que passa de mil RTs no Twitter, eles ganham bônus! É exatamente isso! Parabéns, Vasco! Pelo certeza, vamos falar desse craque lendo da bola! Márcio Araújo! Márcio Araújo! Jogando bola, ele protege muito a bola! Ele é um cara que protege! Ele é um cão de guarda! Cão de guarda! E mesmo com a bola fora de jogo, quando não está rolando o jogo, ele também protege! Cara, ele não deixa ninguém pegar a camisa dele! Isso é muito doido! Eu já vi a explicação disso, só que eu não me prestei o trabalho jornalístico de pesquisar! Ele explicou essa porra! Ele fala que as pessoas pedem, mas ele não gosta! Tá prometido! Sai daqui! Ele não gosta! Ele faz assim... Pô, me dá... E ele pega a camisa dos outros... E não dá a dele! E recusa a dar a dele! Cara, e os caras ficam opusos! Pô, dei minha camisa pra vocês! E são amigos! É, é! Não é um estranho! O guerreiro jogou com ele no Flamengo! Sim! Amigos! Pô, não sei, cara! Se ele fosse gordo, que nem o gordo, eu não gosto de mostrar barriga! Então eu pensei, será que ele tem alguma porra escrota no corpo? Mas não tem! Porque depois... Já vê esse camisa maluca normal! Normal! Será que é uma tatuagem escrita de uma ex? Caralho! Pode ser aqui, uma Luciana, ele é cadado com uma Darlene! Fala isso! Isso é uma merda! Mas será que a Ilha teria que transar com camisa também? É! Será que a mulher dele vai transar, vai tirar a camisa e falar não? É! É, mas tem o toque! Hummm... Tem coisa aí, hein, massa! Tem coisa, né? Eu não quero falar! Eu não vou falar, pelo menos de Deus! Eu não vou falar! A torcida do Palmeiras está inovando cada vez mais nos protestos! Primeiro, um rapaz foi ao Alyos e falou assim, eu me recuso a ver o jogo! Eu vou ler um livro do Karl Marx vestido de capitão! Foda-se! E foda-se! Cara, e ele leu! Ele leu boas páginas! Ele leu boas páginas! Até ele ser identificado! Ele leu boas páginas! Ele tava com um chapeuzinho! E não tem razão de expulsar o cara! Eu não consigo entender porque expulsaram ele! Por que? Você não pode ler aqui? Não pode se vestir de capitão? Acho que tem uma regra aqui! Não tem! Acho que não! Esse cara vai de sócio do Gabigol, porra! Sócio do Muralho tá lá tranquilo! E ninguém vai falar porra! Não é o Homem Peruca! O Zorro! O Zorro! O Zorro Alvinegro! Porra! Por que o cara não pode ser o capitão marxista? Expulsaram ele! Expulsaram, cara! Mas não foi de qualquer vez não, quer dizer! Não, né? Porque é do Palmeiras! Foi ao CT do Palmeiras! Hum! Essa eu não vou falar! Essa aí é pica demais! Essa aí! Vestido de bananas de pijama! Não é uma fantasia! Eu vou falar tatuagem! Não é uma fantasia comum! Não é! É uma banana de pijama! Porra! Mais aquela banana! Sabe a noite! Olha só! Eu não sou muito da fruta não! Sou mais do alimento da coisa da gordura do bolo! Sim, sim! Claro! Mas eu gosto de ter uma fruta legal! Dá aquele gostinho! Uma banana bacana! Uma banana, uma sozinha pira! Já teve vezes que você saiu ali da fruteira! Banana amarela bacana! Sim! Você chega de manhã, banana roxa! Banana... Podre com mosquitinho! Marrom! Por que? Elas saem na porrada da noite! Sim! É o UFC das bananas! Então o Palmeiras pegou essas bananas que saem na porrada! Me vê uma fantasia de banana que saiu na porrada da noite anterior! Antes de ficar roxa e cheia de mosquito! Cara! E deram ela! E tal cara tem um ciclo! Eita assim ó! É essa a face que o cara faz! É isso aqui! Amor! Você vem cedo pra casa hoje? Não! Tô de banana de pijama na frente do Allianz! Foda-se! Vem certeza! Vamos falar de um cara que a gente já falou! Inclusive vai aparecer aqui um card aqui ó! Do vídeo que a gente fez! Dos maiores momentos! Dos melhores momentos! Mais marcantes! De declarações mais polêmicas! De Renato Gaúcho! Se você não tiver aqui tá na descrição com certeza! É! Mas vai aparecer o card aqui! O diretor é muito bravo! Vai colocar certamente! Exatamente! Ele não tinha feito essa que a gente vai falar agora! É! Ele falou no início do ano! Pra alguns jogadores do Grêmio! Todos os jogadores do Grêmio! Falou assim! Quem fizer um gol de bike esse ano aí! Eu dou um prêmiozinho! Qual o prêmio? Jota Gaúcho! Qual o prêmio? Um carro popular! Um carro popular! E o Luciano fez! E o Renato fez com a Luciano! Promessa é dívida! Tô aqui! Vocês podem comprovar! O carro dado pro Luciano! Ele não quis o carro! Depois pode filmar mais próximo se quiser! Tá aqui o valor que eu depositei! Já que ele não quis o carro! Quis o dinheiro! Tá aqui o valor! Bem mais do que um carro popular! Diga-se de passagem! Cara! O Renato é foda pra caralho! Não tem o que falar mano! O maluco deu 40 mil reais! É porque o Luciano preferiu o dinheiro! Lógico! Os carros estão mais baratos! Mas eu dei 40 mil! Se ele fosse malandro ele dava! 40 mil reais cara! Se ele fosse malandro! Ele arrancava um dinheiro maior do Renato! Assim! Porra! Eu quero uma Ferrari que é um carro popular na Itália! Qual é o carro mais popular da Itália? Ferrari! Ah! Eu quero um Bentley! Porque é popular em moto! Pô! Quero um carro popular na Alemanha! BMW! Toma! Mas aí pode ser um gol também! Não! Mas ele pode falar assim! Ah! Porque eu vi ali naquela construção ali! Tá com 48 mil reais o gol! Pô! 40 mil reais de carro popular! Tá mais caro! Que isso! Renato! A inflação aí vai para cima! IPI reduzido de repente! O dólar lá em cima também! Mandou mal! Notícia fiscal aqui ó! Toma! 40 mil reais! É! O que fodeu o Luciano! Porque foi perto de dezembro! Os parentes falando assim! Ah! Luciano! Minha televisão estragou! Eu estou sem dinheiro! Mas tu não ganhou 40 mil reais do Renato! Luciano! Ah! Mas eu estava comprometido mesmo! Mas você ganhou 40 mil a mais de rolê! Exatamente! E aí? É sacanagem! Porra! Pô! Deixa abaixo pelo menos o Renato! E podia também empurrar pra gente cara! É! Porque o Luciano também não precisa! É! Também o Luciano já fez ganho de... Pra caralho! 40 reais! 40 reais! Caralho, moleque! De moleque! Que isso! Quarentaça assim? Então é isso! Percerteza! Faltou alguma coisa em algum momento? Com certeza faltou! Só que assim! Os vídeos não podem ter também o tamanho do de um filme! Porque o pessoal tá clareando a falta desse cara na rodada 2! E lembra? É, rodada 2 foi muito caro! Caralho, cara! Mas deixa o like, se inscreva, ativa o sino, deixe o comentário e siga a gente nas redes sociais! É muito importante isso, né? Exatamente! É muito importante! Será que vai ter alguma piroquice na rodada final? Espero que não! Porque esse vídeo vai ficar um pouco defasado! É, tomara que não! Claro que você vai rodar bem tranquilo! Bem tranquilo! Boa! Quer dizer... Não! Que isso, cara! Gente, foi bom! Não, não, não! Foi mal, gente! Nada a ver, nada a ver! No bismo aqui não, cara!